Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que você está achando da noite? Uhul! Muito bom! Bem doido! Conta um pouco da sua fantasia O que você inspirou Piratas do Caribe? O que você está achando da casa hoje? Pô, tá legal, tá legal Ah, acho bacana que tem assim, mais baladas disponíveis para o povo É, menos que ele está solteiro Quem quiser inscreva-se Como está sendo a inauguração hoje? A inauguração está muito boa A galera chegou em peso E está chegando gente Tem fila lá fora A gente agradece de coração a presença de todos E com certeza a cada dia vai estar melhor E com certeza a cada dia vai estar A gente agradece de coração a presença de todos E com certeza a cada dia vai estar melhor A gente agradece de coração a presença de todos A gente agradece de coração a presença de todos A gente agradece deích eruptare coming expectativa? Superou, superou, superou. Tá bombando então? Tá bombando, é isso mesmo. É isso que você queria? É isso que eu queria. É isso que você esperava? Esperava isso. Muito mais? É um trabalho de muita gente trabalhando junto, né? Qual vai ser o horário de funcionamento? Da meia-noite até as sete. Da meia-noite às sete, todos os sábados? Todos os sábados. Só os sábados vai abrir? Só os sábados, por enquanto. Da meia-noite às sete. Eu não sei lá, eu não sei lá. É isso que eu acho. Eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá. Eu não sei lá. Tchau, tchau.